A PDA é uma perturbação de grande mística. A PDA é uma perturbação que se caracteriza pela Associação de Fenómenos Paranormais a Objetos do Quotidiano. Nestes casos, epá, outra vez. Lina, esperem aqui. Vou só ver o que é que se passa. Mas o que é que se está a passar? Não deve ser nada. Meninas, foi só um apagão. Está tudo bem. O que é? O que é que está a acontecer? O que é que está a passar? O que é que está a passar? A Sosciação. O que é que está a passar? 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 Ah, sim. Deixa eu ver. Se inscreva no canal.